Temos a última casa, foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e os que convivei, o Vitorio e o Capacai Viagem por quantos dias, pra chegar em Moro Frio Aonde nós passemos a noite, foi lá festado o divino A festa estava tão bom, mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado, o homem desconhecido Larguei de compra a Goiás, mataram meu companheiro Acabou-se o sol da viola, acabou-se o Chico em rei Depois daquela tragédia, fiquei mais amorecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era um lindo Quando eu vi o centro negro, me cortou o coração Pra saber que o Senhor me deu, é o meu dedo e te perdoa Não!